É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de promoção na PSN. Hoje, sexta-feira, dia 17 de março de 2023, entrou mais uma promoção e já tínhamos várias promoções ativas aqui na PSN. Tínhamos já a promoção Essenciais, Onda Retro e Ofertas Imperdíveis, que eu já trouxe vídeo tanto dessas promoções completas como das minhas sugestões, além da promoção da semana com o Borderlands 3, mas hoje sextou dia 17 de março de 2023 com oferta do fim de semana, que vai ficar disponível só até a próxima segunda-feira, dia 20 de março. E aqui nós temos o Call of Duty Modern Warfare 2, edição Valt, por R$ 314,30, absurdo de caro ainda. Temos o GTA V, por R$ 98,96, também acho ainda um tanto quanto caro, mas sempre tem gente procurando. O Fallout 76, que aqui está comprado, mas ele está por R$ 49,87, também aí um preço aceitável. O jogo me surpreendeu muito, eu estou jogando ele lá no canal secundário, um baita jogão, recomendo demais. O Skyrim, edição especial, que eu também joguei completo lá no canal secundário, também está por R$ 49,87. O Red Dead Redemption 2, por R$ 104,69, um preço aceitável, edição Ultimate, o jogaço. Oli, oli, que foi dado nos jogos mensais, não essa edição, mas por R$ 155,93, também não acho barato, não. O Golf 2K 23, por R$ 199,80, é um jogo que é muito caro, R$ 499, ele padrão, o preço normal, por R$ 199, ainda também muito caro, e não é um esporte tão difundido aqui no Brasil. O Tainatina's Wonderland está por R$ 170,00 e alguma coisinha, cara. Cabe dar uma olhada, eu tenho ele também nessa conta aqui. O Borderlands 3, né, entraram várias edições, ele já estava na promoção da semana, entrou a edição Ultimate por R$ 149,85, mas ele também está na promoção da semana e nos jogos da PS Plus Extra. Então vale mais a pena assinar e jogar ele por lá, a versão base. O The Query, edição Deluxe, por R$ 224,75, também está agora entrando, né, no catálogo, entrou agora, na verdade, no catálogo extra também. Mafia 2, esse saiu, né, do catálogo, por R$ 49,33, vem na promoção. Civilization está sempre em promoção, esses aqui são alguns pacotes do jogo Civilization. Mafia 3, por R$ 41,21, preço aceitável, né. Eu sempre recomendo pegar o pacote triplo, que já vem logo com todos, mas se você já tem um ou outro, pode ser uma boa opção. O New Tales from the Borderlands, edição Deluxe, por R$ 124,75. O The Outer Worlds, por R$ 211,00, isso aqui é o pacote do jogo, né, também pula. O Prey, esse aqui é um jogo interessante, deixa eu ver quanto que ele está, eu não cheguei a dar uma olhada. Mas ele está por R$ 37,37, precinho até aceitável para o jogo Prey. O que mais nós temos aqui? Alguns pacotes, né, também. E é só isso, uma promoção bem pequenininha, poucos itens que eu acho de fato relevante na promoção. Contudo, é mais uma promoçãozinha aí e a gente não poderia deixar de comentar. Em breve também saia meu vídeo com a minha opinião dos jogos que vão integrar agora a Play Extra e Deluxe em março de 2023. Se curtiu o vídeo, está curtindo o conteúdo, não esquece de deixar aquele like ainda não inscrito, é uma ótima hora para isso. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço. Valeu e fui, galera.